Números capítulo 2 E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira. Segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de fronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas, do lado do oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de setenta e quatro mil e seiscentos. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Issacar, e Nathanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de cinquenta e quatro mil e quatrocentos. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elã, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de cinquenta e sete mil e quatrocentos. Todos os que foram contados do exército de Judá, cento e oitenta e seis mil e quatrocentos. Segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Rubem, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Rubem. E o seu exército, os que foram contados deles, era de quarenta e seis mil e quinhentos. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de cinquenta e nove mil e trezentos. Depois a tribo de Gade e Eliasaf, filho de Heuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de quarenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta. Todos os que foram contados no exército de Rubem, foram cento e cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta. Segundo os seus esquadrões, e esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos. Como armaram as suas tendas, assim marcharão. Cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de quarenta mil e quinhentos. E junto a ele estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de trinta e dois mil e duzentos. Depois a tribo de Benjamim, e Abidam, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de trinta e cinco mil e quatrocentos. Todos os que foram contados no exército de Efraim, foram cento e oito mil e cem, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Idã estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de sessenta e dois mil e setecentos. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Azé. E Pajiel, filho de Okran, será príncipe dos filhos de Azé. E o seu exército, os que foram contados deles, era de quarenta e um mil e quinhentos. Depois a tribo de Naftali, Yaira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de cinquenta e três mil e quatrocentos. Todos os que foram contados no exército de Idã, foram cento e cinquenta e sete mil e seiscentos. Esses marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel. Segundo a casa de seus pais, todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões, foram seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim armaram um arraial segundo as suas bandeiras e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais.